E aí você se inclui de novo, cara. É, eu também. Inclui. Vem bolhado. Ih, rapaz, tá pegando fogo, bicho. Vem bolhado o bot, porque... Quero pra tá aqui já, velho. Tá, tá aí na frente. Tá pra esquerda aqui. É, tem que ir, Leandro. Vem bolhar o bot, porque a minha internet não tá legal hoje. O barco tá... Tá sustentado. Nossa, caiu outro... Ih, rapaz. Foi bem na pólvora, bem na pólvora. Vamos jogar água lá. Que pólvora? Que pólvora? O mastro tava pegando fogo. Ai, não tem pólvora nenhuma não, pô. Ah, a gente não pegou ainda? Não. Bora ficar ligando o milho aí, ó. Aqui embaixo. Acho que ele tá gostando. Tá uma escuridão esse barco aqui. Canta aí, pata, agora. Agora você tem que cantar, velho. Sou metal. Ah, perdi agora o palco dela. Nossa, fica de uma puta. Vocês não vão erguer até ela não. Não, pera aí que agora eu tô... Cabreiro aqui. Me concentrei, Leandro. Perdi agora. Pera aí, pera aí, velho. É, não virou o barco, velho. Pera aí que eu tomei a meio FK agora aqui, pera aí. Soltei a âncora. Não, chegou... Chegou uma aranha pulando aqui, fi. É, Reapers. Pegou uma aranha pulando aqui. É, tá pulando. E pulando, hein? Nossa, calma aí, cara. Tá atrás do PC aqui agora. Mas tá em que lado da... Rapaz, aranha que pulou. É, uma aranha de verdade. Eu achei que era no jogo. Não, é de verdade. Claro, hein? E as que pulam são as armadeiras. São venenosas, velho. Eu vi um negócio preto passando ali e de repente pulou aqui. Quase que pulou no meu pé aqui, velho. Ai, velho. Você tá louco. Não fala um negócio desse não, velho. Pô, aranha escura que pula é armadeira, velho. É venenosa. Vamos ver o que é que deve. Se tem que ir para o médico, cara. Pior que é verdade. Não, pulou aqui na mesinha do PC aqui. Agora tá no cantinho ali. Você é louco. Tô com medo de chegar perto pra bater. Porque não dá pra eu jogar o chefe. Ó, eu acabei de achar. E veneno. Veneno tá lá na... Ah, tem uma caveira aqui, ó. E se eu for lá buscar o veneno e eu sair dele? Pega aqui e passa a caveira. Então, aí que é foda. Pera aí, eu tô levantando a álcool aqui. Ó, tem uma coisa brilhando ali, ó. Aqui você tá levantando a álcool, pô. A gente tá dentro da tempestade. Se levantar, já era. O barco vai ficar girando. Ah, tá. Só tá antes, cara. A gente tá dentro da tempestade, pô. Ó, pega essa caveira aí, ó. E coloca aí dentro do barco, por favor. Ih, rapaz. Tem que criar barfão. É muito... Não, não, não. Pula nela, pega e se joga de novo. E isso pode pescar. Aí o Gasto procurando os dívidos aqui do pessoal. É, os caras saíram mesmo. Tem umas coisas boiando aqui. As caixas tão aí, Gasto? Tá, tô vendo daqui. Os caras vendem. A caixa tá aí. As caixas tá tudo ali brilhando. Tá vendo ali? Lanchei ela. Parece que tem uma... O Veneno matou? Não, ela... É, o Legolas trouxe umas caveiras ali. Tá aqui o Veneno, ela veio pro meu lado, deu uma chinelada. Boa. E... Ou a vez eu vi uma aranha dela. Ou ela resistiu? Não, viu? A gente acabou de ganhar um bote. Ah, então não era... Não era a Venenosa, não. As Venenosas que resistem. A gente acabou de ganhar um bote, velho. Ah, é o jeito que eu tô aqui o chinelo é explodir qualquer um. Pegou tudo aí, Gasto? Tô colocando no bote, viu? Põe aí. É porque as Venenosas, elas são fortes, né, Gil? Vou pegar... O que tem mais aqui? Elas resistem a pancada. Ah... Caixa de depósito. Pera aí, pera aí. Era peluda, Gil? Tinha a bunda peluda? Não, é pequena, não é grande, não, velho. Pegar tudo porque... Quer dizer, médio. Os caixetes é posto com uma bandeira. Você tá vendo quando a gente tá pegando? Hum, raio. A bandeira tá alpando? Uhum. É. Tem que ter ludo, não. Tá dando... Tá dando um raio aqui. Depois a gente joga fora. E fica só com duas. Então é de grama. Todo esse cara não é de grama. Mano, uma vez eu vi uma aranha dessa pra ter um banheiro, velho. Eu vi um maior susto. Ela saiu de trás do Vasan. Ah, que você tá ligado. Uma aranha dessa, velho. Filha da mãe, velho. Aí na hora eu levantei o banheiro. Eu levantei, né? Sai do banheiro. Cagado ainda. Peguei o insecticídio e matei a aranha. É, o melhor fazer, né? É, o... O veneno, às vezes, não mata. Que nem aconteceu com o Dioli. Só tirar ela do canto, né? Pra poder dar uma chinelada. Tó espanta. Pô, tem outro bot ali, ó, Gil. O Dioli não, eu gasto. Não vi. Tem outro ali, ó. E tá mais inteiro do que esse. Acho que der a respalda agora. Esses... Ah, tá. Eu vou pegar ele. Pô, como é que eu uso o... Pra puxar o arpão? O GAT da choppa! Pra fazer o arpão funcionar, qual que é o botão? RT. Não, o RT solta. É o X. X. Não, o LT é pra fazer ele puxar, né? Ah, é. É pra fazer ele funcionar. Não, ele funciona. Ele grudou. Depois que grudar. Ah, tá. Então é isso. Tô chegando aí. Com outro bote. Tá de barco? Tem dois bote. Devia dar pra pegar dois bote, né? Num... Da leão. Não. Vocês acharam uma pólvora aí? O duro que pólvora agora é um perigo, né? Não, se tivesse uma pólvora aí, aquele explodido, um raio teria caído, digamos lá. Joga uma caixa de depósito dessa aí na água, a caixa. Só tem um naufrágio. Olha, eu jogo uma caixa de depósito dessa aí na água. Tô vendo, tô vendo. Eita, poxa. Jogar o quê? Caixa de depósito, não sei por quê. Por quê jogar? Aí, foi. Ô, gato, você incluiu o som aí, né? Era pra ver. Pra pegar aqui, ó. Aqui tem bastante coisa. Aqui nessa... Que às vezes você esquece, só fica aí... Não. Ah, eu coloquei. Eu coloquei ela lá no... No barco. Tem uma atrás do... É... Cadê a caixa de depósito? Do mastro. Atrás do mastro. O outro bote, embaixo da coisa. Do mastro, que é. Cadê essa pedra aí? E atrás do mastro, que é. Eita, poxa. Bora. Vamos. Leva aí que eu vou só pegar os ditos aqui atrás. No botezinho. Ô, eu usei... Sabe o bote que tem um canhão? Vai levantar já? Aí o relâmpago e o covão... Sabe o bote que tem um canhão? É aí. É. No bote, né? É que quando você vai usando ele, tipo... Se você tá em alto mar, cada disparo que você dá com o canhão, é o barco... O barco requeza no bote. Ele dá um espaço pra trás, né? O cara dá pressão, sabe? Ele vai escapando do navio. Ele vai saindo da direção, o bote. Impactando. Ele vai regressando, sabe? Dando passos pra trás. O bote. Quando ele... Quando isso acontece. Tem que dar um 360, Gil. Literalmente falando. Mas daí ele vai ficar de frente. É 180? Ah, é. Nossa, a matemática às vezes me deixa meio... Ó, tem um navio forte no norte. Um baldo secador dá também. Basta pegar todos. Que der. Bom, já dá pra baixar a vela, né? Dá. Aquele que dá. Pô, esse barcão aqui é... É difícil de mandar ele, né? Tá no ground mesmo, os quatro... O que é só? Quatro caras. Ah, o galeão. Os caras tem que... É. Principalmente pro gasto, cara. É mais difícil pro gasto. Ô, ô, Gil. Olha a espada, velho. Parece uma caça. Que isso? É raso. É o raso. É o raso da ilha. Odeio. Eu vou consertar lá embaixo. Pode ficar pegando. Vou consertar. Pode ficar por aí, Pocinho. Direito. Direito que vai bater de novo aí. Direito na esquerda, amigo. Aí, ó. Sempre dois... Um barco grande desse é sempre dois DC, tá ligado? Um tira água e outro... Não acho que cê viu... Eu nem... Eu nem sabia onde que tinha o naufrágio. Ah, é aquela ilha ali, ó. Aquela ilha não tem cobra, não, galera. É ali, ó. Aquela dos garibotos da ilha. O da frente tá aí, ó. O lado esquerdo. Lá de esquerdo. Ah, aqui tem um solta ancra. Solta ancra. Solta, solta. Vou dar uma olhada lá embaixo do barco. Eu vou levantando as velas. Ah... 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 Não, depois eu levanto a ancra também, enquanto cês vão pegando. Sumiu. Sumiu? Sumiu. Que filho da mãe, sumiu. Tem um no norte lá, porque tem um baú do ceifador aqui, do lado, aqui, ó. Claro, o ceifador não sobe não. Dá pra gente ir lá pegar. Norte. Tá exatamente atrás da gente. Cadê a gente? 180 de novo? Espera chegar aí. Pra fazer 180, tem que subir as velas. Tá chegando aí, meu parceiro. O cara tá falando pra esperar ele aí. Ah, ele pegou uma sereia. Eu tô do lado, pô. Espera eu aí. Tô do lado, tá praticamente parado. Ai, ai. Ó, esse cara não quiser, né? Fala, Legolas. Fala, mano. Tem outra aranha? A gente vai dar uma volta, Legolas. Fica aí que a gente vai dar. O Gil falou que é atrás. Ué, véi. Vai, vai, vai nadando pro lado esquerdo teu. Não, Legolas. Tá maluco. Vai nadando pro seu lado esquerdo. Eu quase acertei o pato. Quase? Você é maluco, velho. Essas embarcações só tem maluco, velho. Não, não. O cara jogou um arremessável no nosso barco, Gil. O inimigo está aqui. Viu naquelas luzinhas coloridas no norte ali, na esquerda? Posso seguir as luzinhas coloridas, né? Olha, vai pra esquerda que você consegue. Pô, o barco tá rápido aí, pegou o vento, hein? Tô vendo aqui. Não, mas a gente vai virar a esquerda. Eu quase acertei o pato. Eu pego uma sereia aí. Ele se assustou, pato, na hora. Não, o cara... Ah, se jogar um... Aí tem que descer, arrumar o barco. É matéria. É arremessável no quebro do barco, não. É arremessável, inclusive, no quebro do barco, não. Pessoal de fogo e demora ainda, quebro, né? Pega a sereia aí. Eu tô aqui. O que aconteceu de jogar um arremessável no pato? Não, para. Vai jogar arremessável nos caras, porque a gente vai tretar. Eita, pô, deixa eu cair na água. Voltei. De novo? Mano, o cara é muito louco. Peraí, cadê os pets da gente? Dobloquei agora. Peguei aqui. Vem que delói. E a gente vai. Get the chopper! Ó, o que é aquilo lá embaixo? É uma corventinha? Lá, ó. Ah não, é a fortaleza. Vou dar a letra. Ah, é, é vento aqui. Ah, olha aqui no lado bom. A gente deve poder upar a bandeira. Vai, rapaz, esse aqui é um parque aí. É. Isso aqui é um evento, essas devotas, hein? É, é aquele evento, parque. Não, devota não. Não, tem barril. Vai spawnar barco aqui. Vai ficar spawnando barco, pô. Aí vai spawnar um set de barco. Tá perigoso que tem barril de pobre lá, viu? Tem barril de pobre lá. Vai spawnar um set de barco. Ah, será que é por isso que ninguém vai brigar o povo do Reapers, não? Ó, vai, segue a luzinha coloridinha lá. Se liga para o Trompete, hein? Vai tocar a musquinha. Ó lá, ó. Tem um, dois barris de fogo. A batalha do C.O.F. Tem o que acontece nessa área aqui, pô, do lado dessa rocha, tia, gente? O som do trombeta aí? Ainda não, eu ouvi. Pororão. Como que é? Eu ouvi, fez pororão. Ela saiu polégulas, pô. Pororão. e hoje a gente vai entrar em outra tempestade velho o pai tá um naufrágio aí velho gato da chuva em era só barril não era só para rio a sua barriga tinha duas pobras que é não eu falei tá perigoso para os pobres para a âncora aí porque empata para subir velho que não vai ser da tempestade da tempestade do barro tá louco é que ela está chegando tá chegando só falar tô na âncora é só falar então vamos falar o sol o ó tem um naufrágio nosso do lado direito do lado da tempestade tá vendo ali tá direito pode ir mais pode ir mais o mar velho vai tá agitado separei que vai pegar agora eu tô fazendo acrobacia é só só tanto só tanto agora agora o capina aí o capina aí Olha onde eu to O Pato Vejo onde eu to Cadê? Aqui atrás O que você ta fazendo? Aspa Olha o cara Que que ele ta fazendo em? É o cu que pira né? O cu que pira O cu do pira Vou apagar Eu vou ficar aqui galera Vamo lá Pô eu vi que parece que tem conquistinhas quando eu pego essa Sabe aquelas missãozinha do Daquelas grutas Submersas e da sereia sabe? Tem umas missãozinha e conquista e tudo Apegada que eu tô fazendo aquelas coisas Tem Cara eu não to consegui Nossa cara que jogo lixo do caralho Que que está lá essa bosta aqui Duas horas pra eu pegar porra do pôr do parril Olha o rei Olha o rei Ah eu vou morrer afogado com essa merda Que esse boneco bug aqui Oi oi É o homem do rei É o homem do rei É o homem do rei Cadê a baú agora? Eu vou morrer Não é uma joia que tem ali É uma joia Eu vou morrer afogado Eu vou morrer afogado Ué mas já Eu morrer afogado Ah o baú subiu o baú Subiu o baú Já é Vou pegar o que? Vamos ver O safador já tá aqui Eita da aflição velho O da aflição é complicado Porque ele vai ficar chorando direto Tá bom Vai fazer o que? É o baú que fica chorando Porque a gente é uma de baú chorando É ele que é o da aflição Ah ele começa Encheu o azulzinho ali e sai né? É fica chorando lá Tá soltando Dá pra pegar mesmo Não bugou Pega manualmente Não dá Bugou Como assim manualmente? Como que pega manualmente? Com a mão mesmo Então ué Manualmente não É véi eu não entendi essa parada não Na moral Cadê eu vou Só tem um jeito de pegar E vai pegar manualmente Cadê? Ah não Não tinha um andar lá em baixo né Do lado esquerdo Do lado esquerdo? É Eu não achei ele não Lá em baixo não Eu tava lá Olha aí ó O inimigo está aqui ó É um pato tá Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Tô atirando no levels É ó Dá não pra pegar não Tento pegar manualmente Tento pegar manualmente A tempestade passou Minha cerveja acabou Ó eu vou me jogar pelo Pelo canhão ó E o cara teve a mesma ideia que eu O cara é fera demais ó É um tigrão Dio Como que é administrar o seu HD? Conte a experiência É de boa É porque É porque Quando você morre você já Ah eu vou desistar Esse jogo O cara é cheio de 1000G velho Ele desistala e instala de novo Pô você tem uns 1000G difícil Dio Tem Por exemplo do Sekiro E eu joguei né Fui fazendo Sim Fazendo esqueminha Que nem se tá ligado Pra quem é aí né Aham Galera fica fazendo esqueminha Da planilha né Ou fica jogando no lugar do cara né É Ah meu PS4 é save né PS4 é save E no Xbox o cara foi planilhinho É Sumiu Gaivoto Que dia que você não Que hora que você não joga Às oito Quanto que é Senhão Beleza Às oito da manhã Uma semana eu me eleto o Sekiro pra você Uma semana nada? Menos? Cara que já tem um macete das coisas né Dio Vambora zarpar? Vambora Vambora beriguinha aí cara Vou lançar uma carne ali embaixo Pra onde agora? Tubarones Onde você? Acabei de eliminar o tubarone Só pra pegar a carnezinha dele Porque aqui a gente é cardígola Tem esse negócio de... Mas eu... Eu lembro que o Sekiro quando você tava jogando Você tava conversando comigo lá Comentando sobre o jogo Teve dias que você teve que parar de jogar né Que o rage tava alto lembra que você falou? Uhum Falou? Falou? Sekiro Sekiro Secairo 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 Falou Americano mesmo Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Quer voltar no evento do barco pra fundar os barcos né Bora Então dá um 180 de novo De novo? Uma bandeira né Esse grandão não dá pra fazer né A gente tá pra ficar naquele barcaireiro de uma bandeira Isso que não dá não Pra mim Mas não vai faltar item pra alpar a bandeira Tem um dia aqui eu e o Paton fez esse negócio A gente tá a gente aproveitinho A gente pôr bandeira rapidão A gente tá com um grandeiro assim com rapidão A gente tá com um grandeiro assim com rapidão A gente tá com um grandeiro assim com rapidão Fazendo isso aí Mas a gente fez um forte Um forte verdinho lá né Foi Fez um forte E depois fez isso aí E depois fez isso aí Secairo Pior. Só os Flwandy aqui Naquela amoeita É da nossa escola Aí É uma musiquinha Peguei o chapa! O que é o evento do C.O.P.T.V? Ah tá! Mas tá bem embaixo, bem embaixo da mesa, tá vendo? Ah não é? É o formato de... 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 de galéão. O barco tá direita agora. É direita. É direita. O barco tá correndo muito. Tem que subir as velas aí. Tem que subir as velas pra dar o time por onde que chove. Quem que é a boa chua de trás aqui que eu tinha erguido? Eu tô erguendo a da frente. Eu tava contra... eu achei que precisava de velocidade. Não, 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 tá bom. Meia velhinha, pôr no liado. Vira pra direita. Vamos ficar bem por ali, ó. Perto do... do negócio que geralmente não aparece mais por lá. Mas só enredo aí agora. Ergueu todas. Desce de trás. Fica meia velhinha atrás. aqui. Ele é um monaco. Entendido aí. Tem parte que... que mostra o horizonte assim, né? E o céu, ai fica RRRROWROW Igualzinho na música aqui velho Sabe que eu gosto de assistir velho? Deles? Porque eu não sei se passar mais na TV futura Mas no Youtube eu assisto Beatbusters e caçadores de lança Ae, vai spawnar, agora vai spawnar Ah, que legal isso ai Beatbusters, sabe? Caçadores de meat Muito bom velho Agora vai spawnar, tô Ó, ó Não, 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 não Deixa ele ficar parado Mas é bom ficar parado, tá dando um alvo Ih, tá muito perto Ó a onda, ó a onda, cara Tá muito perto, tá muito perto Olha a onda A gente tá na parte de cima da onda, que foda É Espera Aí, foi Ai Parece que afundaram, já? Parece que sim Não, mas tá fazendo som ainda, tá fazendo som Afundou, afundou Agora afundou Ih, mano, deu a linha Solta a colega já pra pegar o loot, vai ter loot? Vai Claro que tem loot Pega a manicó de canhão Pega a manicó de canhão Pega a manicó de canhão, porque já já vai surgir mais barco aí Vou subir a vela de trás aqui pra... O barco manda? Aqui a gente não tem nada de baile de canhão Tem, pô Comprado 50 Ah, tá espalhado aí Tá espalhado Tá espalhado Isso aí tem loot isso aí, ó Tá vendo lá? Pera aí que a gente tá levantando a onda Dá pra fazer parada aqui? Porque o loot tá do outro lado ali, ó Caixa de depósito Ó Vai ter onda agora Tá brilhando lá dentro, ó Outro barco Tá brilhando lá dentro Você viu o Legros? Tá brilhando Normalmente deve ser o galeão agora Ó o outro aqui Ó o primeiro canhão Deu um ângulo aí pra tiro Lá direita, pessoal Que não tá aqui Nossa, tá... A gente tá bem em cima da onda Tá vendo aí? Vamos atirando cês dois Eu vou consertar, né? Ó o drop lá do... É, então Eu peguei alguns Eu peguei alguns Mas... E se soltaram bala de... De grog? Eles usam É, então Eu tô biudo aqui É, então É, então Eu tô conseguindo me consertar, velho Não, não Desce lá, Legros Não, não Deu, 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 deu Deu? Deu Pô, alguém solta o arpão aí Que tá atrapalhando o arpão Tá não Relaxa Esquenta não Tem que ter ângulo pra tiro Tá bem aqui, ó Afunda um, depois afunda o outro Eu vou... Eu vou pular lá dentro Daquele barco Com uma espada lá Se você pular Pra... Nossa, ficou bêbado aqui Perdi, velho Perdi o ângulo O moleque ficou bêbado Usa o arpão pra pegar os itens Que tão no marco É, eu tava pegando Mandei como se eu rodar o barco Eu nem sei mais onde tá Tá... Sua direito Afundou, né? O outro Deixa contar o... E o outro tá arpoado aí, ó Olha lá o loot lá na direita O outro afundou, hein? Já é o segundo que afunda Cadê o outro? Tem mais um, né? São três Olha lá o outro Não sei, cara O outro tá arpoado aí Tá arpoado Tem um preso aqui na... Que eu tô tentando chegar aqui Pra ver se eu... Mato as caveirinhas Ah, vou voltar pro barco Não deu não Vai por que ele tá atacando, velho? Ele tá arpoado Não é que ele tá atacando? Pô... Pô, acho que é lento esse negócio aí Não, eu tô... Tô chegando com um rubi aqui Vai lá Vai lá Não sei, cara Lenda pirata É lenda É igual tocar o sino e chamar o Kraken Ah, isso realmente é lenda Tocar o sino e chamar o lugar Mas eu não sei não, hein, velho Eu tenho medo Eu enfrentei o Kraken sozinho, velho Quinta-feira Não, mas eu tenho medo de ficar tocando o sino, cara Eu acho que chamo Ah, vou rodar o barco pro lado oposto aqui Senão não vai dar ângulo nunca desse jeito aí, velho Ah... É isso que eu tava vendo, Dino Não tá dando ângulo Por isso que eu... Solta o arpão Queria soltar ele Por isso que eu queria soltar o arpão Tu odeio o arpão Torei, bora Vai rodar o outro lado aqui Vai rodar o outro lado aqui, velho Agora vira pro... Lado... Lado direito E dá um ângulo aí pra nós É isso aí, meu mano Pode lá Quando eu acertar em um barco, vocês avisam Por último, provavelmente vai vir um... Galeão Poxa Poxa, tá muito alta a onda Olha isso Cara, a onda Tá alta pra carai Olha isso Agora pule Afundaram? Afundou Mas a música tá tocando ainda, hein Tá de um galeão, provavelmente Eu arpulei uma caixa de depósito aqui Do primeiro que a gente afundou Bora Preciso achar ele Tá aqui, ó Colocar no... Eu tô gastando madeira pra carai Tá aqui no mastro, cara Na frente do mastro Tem 28 madeira Eu gasto em madeira pra carai Vem embaixo É o último Tem ali 20 balas de canhão Eu tô aproveitando e já tomando esses daqui de trás Viu, fica... fica... fica aí, ô, sucupira Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Ó, agora, hein Por que você jogou na água, pato? Pra... pra você pegar o bagulho Olha o galeão Ei, direito E um na direita e um na esquerda Aí, ó Por que que eu me joguei na água? Não é isso Só que eu acho que ficou lá o bagulho Nasceu um de cada lado, velho Um de cada lado? Olha o galeão lá Tá aqui, apareceu o galeão Vou pegar aquela caixa que tá ali Esquerda, galera Esquerda, canhão Vira pra direita aí, Timoneiro Beleza Peguei o de uma caixa aí, daquele, hein O loot das limites já foi Peguei o de uma caixa Eu acho que esse aí já era Será? Deixa eu ver se não tá precisando de um acerto aqui Não, tá só aí Olha o galeão lá na sua frente aí, ó Pra esquerda agora, Timoneiro Acabou a bala, tem que descer pra pegar a bala Acho que afundar Afundou, afundou, afundou Afundou Vou pegar mais bola de canhão aqui embaixo Vou pegar mais bola de canhão aqui embaixo Vou pegar mais bola de canhão aqui embaixo Um momento Eita, cara Olha o galeão Tá entrando água, hein Desce lá, Dilma Desce lá Não, não, tá sóbvio Tá sóbvio Ta sóbvio Ta sóbvio não Ta sóbvio não Ta sóbvio não Não tem nenhum vei, acabou ai Tem lá no negócio ali tem Não, acabou, acabou de abrir Já arrumaram, já arrumaram Tem um no mastro aqui tem uma caixa aqui de depósito Tem umas valinhas aqui eu acho Deixa eu ver Tem mais 20 aqui, defendo o mastro Boa, valeu Vira tudo pra direita né Dá um ângulo pra nós ai Parceria Um, dois, três, ângulo A direita Já ta automático Foi 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 Nossa onda velho Olha a altura Olha a altura É Umas cinco metros de onda aqui Zero ângulo Cinco é pouquinho, acho que é uns dez metros Agora, 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 agora Ele parou, ele parou Ganhou Ganhou Fizemos um evento Agora, vamos lá embaixo, que lá embaixo foi atingido A gente tem que pegar aquele, o loot que tá ali na frente, ó Bate o timão ai Eu vou bater o timão, pera ai Alguém precisa vir tirar a água aqui, viu Vou tirar, vou tirar Tá subindo Tá subindo água pra caralho Tem que pegar o loot ali na frente E depois pegar o do galeão, que o do galeão vai voar agora Sabe? Nossa, ainda tem a corvetinha aqui do lado, ó Nossa, tem aqui os corvetos ali na frente Tem a corvetinha ali, tem a corvetinha ali Tem que pegar os anteriores primeiro Pra não afundar Exatamente, eu tô virando o barco já Pode ficar tranquilo Alguém soltou a ancra? Solta não, hein Não, não Não A gente vai pegar dessa Ó, tem duas corvetinhas lá na frente Os dois lindos da corvetinha Tem essa corvetinha aqui do lado e o galeão vai nascer daqui a pouco Quer dizer, vai nascer não, vai flutuar Completou o evento Cruz é o melhor Vê se consegue acertar ai com o arpão Tô virando o barco, hein Verde É onde? Lá de esquerda, onde o gacho tá Vou bater o timão aí Ih, só faltou mira Vou bater o timão Entra ai Vai, vai Usa o arpão aí que eu pego Barco consertado Ah, isso aqui é lixo Vai Vai Peraí que cachinho Pô Lá na frente agora, ó As duas corvetas Nossa, olha ali E esse aqui do lado Esse aí do lado aí Caraca Esse aí é o galeão Caraca Mas esse aí vai demorar a afundar Pudiu crescer os olhos Lá na frente Bora pegar outra corvetinha Ah, faltou corda aqui, ó Tem que dar um golinho pra ir pra frente Um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra frente Baixei um pouquinho aqui a vela, hein Depois a gente dá a volta e pega a do outro O barco tá andando? Aí já tá dando já Deixa eu ver Aí já tá dando pra pegar já Não vira não Acho que você faz Tem muita grana aqui, hein Tem, pô E daqui a pouco esse evento ele se reativa Se a gente passar por aqui de ouro A gente faz um de novo Aí já... Tá bom Já pra parar o barco Nossa Já parei 2.500 de ouro Acabou, acabou 2.500 pra cada um, né Só saquei aquele lá 10.000 Então vira todo pra... Toma, tinha 10.000 de gold Pra esquerda agora Faz um saquinho de gold mesmo? Naquele? É 10.000 Legolas Deu 2.500 pra cada Faz aquele do... Faz aquele do Galeão rápido Faz Do Galeão É muita coisa, pô Que cresceu os olhos, véi Mano, tem muito negócio de... De... De coisa, entendeu? Tem muita coisa valiosa ali É, aquele daquele do... Aquele lá Esmaga ossos, pô Negócio de... Baldo de ossos, sabe? É, então esse daí, meu Por que essa gacha já posso tá aqui na frente? Fih, nossa aqui Bota lá em cima Acabei de pegar ela Os caras pegam até cajado Opa, cajado? Carai, véi Só pra dar um doaminho, né? Ah, foi o que mó tranquilo vai fazer esse evento Opa, a bandeira rápido É, a gente... A gente... A gente tá meio... Quintrosado já, né? É, a gente... A gente joga... Tá bom? Vem, eu vou não... Então eu vou baixar um pouquinho aqui a vela Ó, tem umas caixas aí lá do lado aqui, velho Pode virar Ih... Tô... Tô... Agora eu tô erguendo agora, hein? Aí, eu tô deposto. Pega tudo, quer que seja um recurso. Depois a gente organiza esse caixa de deposto e vai colocando tudo na... Aí eu tô deposto. Bora? É, bora. Vai. Vai, vai Airplane. Ah, vai Airplane, que eu... Eu pego o bagulho. Vai. Pega aí, Airplane. Pega aí, Airplane. Pega aí, Airplane. Já vem com a chave do Airplane, aham. Sempre vem. Vira um pouco o barco pra... Pra esquerda. Esquerda, esquerda, bata. Não, não tô aí, não. Pela virtualística. Mas você tá onde, então? Tô recolhendo ouro. Que ouro? Colocando dentro da cabine do Capitão. Aí. Tá melhorando, Angle. Tá melhorando. Tá bom aí. Pode bater, Timmy. Pega aí. Pega aí. Olha o tanto... Baldo de ossos, velho. Oh, por que eu tô errando, velho? Eu não era cego assim, não. 500 milhões de coisa, o cara ainda consegue errar, hein, velho? Aqui é só o cajado. Olha o tanto baldo de ossos, velho. Tem outro Ash, ó. E tem outra chave, eu tô vendo aqui, brilhando. Opa. A gente tem... A gente tem dois baús. Do Ash. Tem uma chave, já pode abrir aí. A gente tá afundando? Não, né? Não. Tá dando uns estalos no barque. É, então. Isso que eu achei estranho, velho. Não tá, não. Acho que é normal, porque o barque é grande, né? Mano, eu tô errando, velho. Nossa, tá ruim, tá difícil, hein? Deixe, velho, deixa eu ver. Deixe, velho. Deixe, velho. Rebaixado pra carregar o ouro pra dentro da capa do capitão. Eu tô errando, velho. Meu Deus. Outro do Ash, aqui, ó. Bateu na livre assim. Ih, rapaz, calma aí. Ih, rapaz, calma aí. Ih, rapaz, pega aí. Pega, tô. Vai, você tá aí. A gente tá em quatro pessoas, velho. Vamo todo mundo descer ali. Vamo carregar o ouro pra dentro da cabine e deixa pra mim o gasto agora. Sai daí, sai daí. Já teve sua chance. Fica atento aí no mapa pra ver se não vem nenhum engraçadinho pra atacar a gente. Já vamo vender essas coisas, hein? Já pode vender essas coisas, hein? Já deu nível 5. Ó, já tá afundando aqui as coisas, ó. Pegando rubi aqui embaixo, aqui ó. Pegando lá, peixe. Vamo lá. É mesmo, tá afundando. Não, fica aí, Douglas. Tá afundando, Deus do céu. As caveiras. Tem caveira pra caralho. Ih, tô vendo que não, hein. E o mar aqui é fundo, hein. É o oceano, né? Eu consegui salvar duas caveiras. Ah, o Reapers tá aqui do lado. Já bora lá vender. Já pá é da noite, gente. O que que ele tá ali brilhando na água? Dá uma boa grana, hein? Tem alguma coisa brilhando ali na água, velho, atrás. Dá pra pegar alguma coisa que afundou? Pera aí. Peguei uma caveira aqui já. Peguei duas caveiras que tava afundando. Aí peguei outra caveira. Não dá mais pra salvar nada não, né, Legolas? Boa. Pegou a chave? Boa. Aparentemente... Deixei uma caveira boiando aí. Outra caveira ali, viu? Aonde? Eu tô vendo não. Aqui, ó. Tô descendo lá, ó. Tô pegando aqui. Ah, não. Aparentemente cabou, guruzão. Aparentemente cabou, guruzão. É um tridente. Perdemos umas três caveiras só. Eu vou salvar o tridente, né? Ah, o Reapers tá em SW aqui, ó. Se quiser. Nossa, olha esse gráfico aqui, velho. Certo. Ah, segura aí. Ah, pega isso. Se catar. Olha o que que eu tô fazendo aqui embaixo. Véi, vamo vender essas porra logo, velho. Vamo, vamo. Tá em SE aqui. SW, sei lá. Já esqueci o coordenado. Bora vender. Tô juntando todos os recursos aqui num depósito só. É a caixa de rep... É a caixa de depósito. Bota tudo. Aham. Num só e depois joga lá embaixo. É o daí afundo e pego tudo. É. Isso aí. Tô colocando tudo nessa daí, ó. Nessa daqui até essa? Não, essa aqui tá na minha mão agora. Ó, tem bastante aqui nessas outras. Mano, esse evento é muito bom, velho. É pouco. É pouco. Bala de canhão. É pouco. Bala de canhão. Madeira é bom, mas bala de canhão é pouco. Tô guardando aqui já na bala de canhão aqui já. Se a gente quer tretar com os caras, a gente tem que ter acima de 200. É porque a gente erra bastante, né? E essa é verdade. A gente percebeu umas pólvora também. É pólvora também, claro. Deixa eu ver quem é que tá no mapa aqui. Vamos ver. Vamos enxergar. Veio aqui direção que tá Reapers aí. Eu coloquei SW. Tô esperando vocês falarem pra baixar as velas. Tá na nossa frente. Tá na nossa frente. Tá na nossa frente, pô. Pode baixar as velas então? Pode. Ó, os barcos que eu tô vendo aqui, tem um vindo na nossa direção, parece. Ah, tá vindo pra pegar a vela nossa. Ah, não tá não, tá não, tá não, tá não. A gente tem que pensar igual eles, cara. Eles vão ver a gente no mapa, bandeira 5. Tá onde que tá Reapers aí? Guia o pato aí, velho. Na nossa frente, pô. Não, mas na nossa frente é muito difícil. É muito difícil pro pato. Na nossa frente, pato. Não bota nem pro lado, nem pra esquerda. Só manda ele em frente. Não entendi a do deal agora. Tá difícil, tá muito difícil. Mano, não coloca nem pra direita nem pra esquerda. Só deixa o barco em frente. Ó, tem outro barco. Eu já tinha munado pra SW. Tá em Morris Pico. O Diogo cantou lá atrás. Existe... Três barcos junto com a gente que... Com ordem do... De emissário no... Ó, agora é hora de... De usar a luneta e ficar atento em galera. Que eles vão vim pra cima. Eles sabem que a gente tá curto. Mano, quantos bando oeste tem? Um, dois, três. Três. Ah, tem três lábios. O Legolas falou que tem chave. Tem uma chave só. Tem, tem uma chave só. Mas vai ter que... Comprar a chave. Depois... É, é... Vou abrir uma aqui. Pode abrir já, né? Pode. Vai aberto aqui, ó. Esse aqui, ó. Só que o totem só se vende na larinha, o totem. É, pra ele contar. Tá. Ressurreição 1, maldição. O tomo 1. O tomo só se vende lá na larinha, né? Verdade? Isso aí não... Isso aí é muito caro. Assim, você pode vender. Pelo que eu sei, dá pra vender nesse favor. Só que ele vai colocar naquela chave. Ah, não. Isso aí tá aberto. Isso aí tá aberto. Isso aí tá aberto. Isso aqui já tá aberto. Uma ilha na frente, gato. Esses dois. Essa aí que é Reapers. Pelo que eu sei, dá pra vender o... Não, não, não. O Reapers, pera aí, pera aí. O tomo, pô. Dá pra vender. É, esquerda, esquerda, pato. Esquerda. Não, não tô no... Não tô no máximo. Vê só. Ô Gil, dá pra vender o tomo. Ah, pato. Cê abandona o bagulho, velho. Vai bater na ilha, galera. Vai bater na ilha. Eu não tô no timão, eu tava olhando. Cair do... É, cair do barco. Mano, pelo que eu sei, dá pra vender o tomo. Não sei fazer. Cês vão bater, galera. Cês vão bater, cuidado. Só que não vai comprar, sabe Gil? Na... Naquela... Naquela listazinha pra liberar os vidas. Pelo que eu sei. Pô, na vela aqui. Só soltar. Só tanque, só tanque, só tanque. Jogou um pouquinho pro lado ainda. Quebrou barro. Eu tava olhando o... Se tava ali no barco. O cara solta o timão, vai passear lá na frente. Eu não tava no timão, velho. Eu só coloquei SW. É só ir reto. Foi reto mesmo. Ué, deu certinho. Soltou assim, ó. Foi reto, velho. Ué, deu certinho. Mas bateu, né? Não, velho. Vai reto aí. Deixou lá. Deixou reto, foi embora. Vamo vender. Vamo vender. E fica atento. Carbo de ganga. Ó. Vem. E fica atento aí, ó. Todo mundo, ó. Olhos abertos aí, ó. Vai vir uns espertinhos aí. Querem roubar os bebês. Ó. Vou ficar jogando aqui no piro aqui. Pode ser? Alguém tem que ficar no barco olhando se vai vir gente. É. Ficar a mesa. Não sei todo mundo pra vender, não. Então fica... Então fica vendo aí se vai vir gente aí, pá. Mas a mesa só mostra mercantil, né, Legolas? Não mostra os cara que tão sem. Sim. É. Eu vou ficar galuneta. Você vai ficar jogando as coisas aqui, Chuck? Joga aí. Vai dar grana, hein? Vai dar grana, hein? Vai dar grana. O Dio, tenta vender os totens. Hc abriu o outro baú. Deu totem. Se tomar aí tem que vender. Vai contar lá na... Na listinha dela. Não, não tem, não... Mas conquista é do... Não, pra liberar os itens do Ashen, sabe? Eu acho excelente. Tem certeza? Acho que não, hein? É, então vende aí. Vamos ver. Vamos descobrir. Eu também não sei. Será que dá pra vender? Eu nunca tentei vender tomo nele, não. Tô vendo uma vela, só que... Você não tem certeza se é uma vela de navio fantasma, não? Você leva aqueles... Aquelas caixinhas que tem do surfador? Os presentes? Opa, qualquer coisa você fala assim, GALO DA CHOBA! É, porque como a gente tá num galeão... Dentro da choba! O galeão é mais difícil, né, velho? De controlar sozinho, né? É, galeão... Fala assim, mas tá. Opa, então cê vai ficar... Cuidando aí da segurança, tá? Fazendo a ronda aí. É. Olhando aí, se dá na... Pra ver se vem... Barco. Se vier, cê fala... GET TO THE CHOBA! É, fechado. Cê dá esse grito aí, velho. Dá esse grito mesmo. Não, beleza. Ele vai getar, velho. Fechado. Imagina. Tem que fazer, tem que fazer o... Antes tem que fazer o... Aaaaaaah! Imagina a gente... Hahaha! Ah, não, velho. Aquele silêncio na cauda e de repente tem um dado GENTE UDA CHOBA! Aaaaaaaaaah! Ai, caralho. Aquele silêncio na cauda, de repente nada... É um barco fantasma. Ele tá no mesmo lugar, não sai. É um fantasma. Mas se for plantar, vamos lá, né? Pegar mais tesouros. Não, depois que a gente vender tudo isso aqui... Não tem por que mais pegar tesouros. É afundar os caras, velho. Ou então vamos pegar pólvora, né? É pólvora, pólvora sim. Gato da choppa! Porque o tesouro era pra upar o nível 5 pra gente poder ver onde os caras estão. Não, na verdade o que a gente queria era fazer gold também, velho. É, tem que ser de gold também, né? Gold é essencial. Vai dar muito gold hoje, hein? Gold é essencial quando os seus tiros. Eu tava com um milhão, só tô com 700 mil só agora. Milhão e pouco, quase milhão. Ah, era barquinho de player mesmo, velho. Lá atrás, né? É, eles saíram agora da ilha, eu tô indo pra outro lugar. Tenta olhar a direção que a vela dele tá apontada pra... Tá virando pra cá. Não. Mas tá longe ainda, se vier pra cá o azul. Gato da choppa! Tem muita coisa pra vender ainda? É claro, o que a gente afundou foi o quê? Sete barcos. Foi por aí. Foi bastante. Fomos em sete barcos. Já dá pra vender, pô. Peraí que eu tô tentando ver eles aqui. Os caras subiram. Tem, meu Deus aí? Não, tá indo embora, aí não tô indo pro nosso lado, não. Gato da choppa! Vou subir no mastro, que dá pra ver melhor. A gente também vai embora. Pode ficar tranquilo. De altura o mastro do galeão e o mastro do bergantinho é a mesma altura, né? Não. Parece que sobe igual. Ó, eu coloquei uma caixa aqui, ó, aberta aí, porque acabou... Eu não consigo mais ver os caras não, velho. Eles estão atrás das rochas, indo embora. Tá vendo as rochas ali lá? Parece tudo entre postos, onde a gente vende os peixes e tal, tá? Tô, tô vendo. O que que eles fizeram naquela ilha ali, será? Missãozinha? Cavar pro tesouro, sei lá, mercante, acumulador de ouro, Atena. Ah, não, Atena não. Mas essa missãozinha é normal. Só quero saber que eles vão ser o nosso alvo. Depois que a gente vender essas coisas aqui. Depois que a gente vender essas coisas, que a gente vai pegar mais uma chave do Ashen que tá faltando aí. É isso aí, pegar o Ashen. Pegar o Ashen, velho. Ashen é Ashen, né? Meu Deus do céu. Falta muito ainda, galera, porque os caras deram meia volta. Ah, o cara tá nervoso. Falta... Vai, o pato fica... Meu Deus do céu, pato. Bateu um vento ali, o cara, nossa, vai virar o barco. É. Não, tá longe, mas... Se ele pega a favor do vento, chega aqui em questão de um minuto, velho. Como vai chegar aqui? Relaxa. É, get to the chopper. Ó, apareceu agora três. Tem um usando bandeirinha mercantil. Ó, ele tá bem atrás da gente. Olha lá atrás, ó. Tá vendo? Eu vi dali. Então são quatro. Não, o outro barco, pô. Eu já vi os três, pô. Eu tava olhando lá. Mas a gente pegou nível três. Então, mas você viu que um tem bandeirinha? De mercantil? Não, não dá pra ver a bandeira. A gente vê a resta do barco, sabe? É uma xalupa. Nossa, essa xalupa seria um alvo bom pra nós, hein? Nossa, o cara quer a treta mesmo, velho. É. Não tá com sangue nos olhos. Vou deixar isso aqui que tá vazio, ó. É, mas eu esqueço que tem que pegar uma pólvora. Pólvora é importante, velho. Mas tem umas cinco pólvoras, pelo menos. Que é galeão. Cinco eu acho muito, Lego. Você acha que quatro dá? De quatro, né? É, velho. Pato que falou aí, ó. Pato é especialista aí, ó. Os caras tão rodeando. Os caras tão rodeando. Fica de olho aí, Pato. Estão pensando, será que vale a pena ir lá? Os caras não, porque deve ser um, né, Chaloquinho? Pra trás de barco. Dá uma olhada assim pra trás. Já vi. Fica de olho nessa corvetinha mesmo. Também. É, a corvetinha ali, pô. Com a bandeira de mercantil. Tem outra corvetinha na nossa frente. Ali? Tem, mas ela tá fazendo missãozinha, ó. Ela fica parando nas ilhas. É, eu tô vendo. Ó o baldo Krald. Mil Krald. Aquela, essa corvetinha aí, Lego, ela tá indo e voltando como se fosse, tipo assim... Desci se vai vir pra cá ou não. Fazendo uma tocaia. É. Tipo, ela tá vindo pra direita, ela fez 180 e voltou pra esquerda. O valor do emissário zerou mesmo. É só o valor do emissário. Da hora isso. Resetou mesmo. É, mas todo mês se reseta. Uhum. Ah, agora a gente upa de novo. Faz o negocinho do valor do emissário. E vamos ganhar os itens. E pra ganhar os outros itens, né? Ah, não. Mas a gente ganhou o máximo de item com o valor que a gente tinha? Uhum. Ganhar dois itens e um título. Dois itens e um título. Ele parou naquela ilha lá, Legolas, ó. Eu tô dentro do negocinho aqui do seco. Um momento. Tá paradinho lá, com a vela baixada e parada. Soltou a âncora. Ele que se atreva a vir aqui. Não é longe não, hein? Coisa de um minutinho, hein? Um minuto ele tá aqui. Eu não sei se um minuto a gente consegue manobrar e sair daqui, não. Não tô conseguindo fechar a caixa. Acabou? Cara, o tesouro não acaba mais. Acaba não, velho. Não tem mais nada ali embaixo. É, aquele cara tá dando sopa. Não vai nem precisar de pólvora, não. A gente vai chegar e não... A bala de canhão mesmo. É, o Thiago tá parado aqui, meu. Não tá enchendo os baú. Acabou a pilha dele. Enchei um baú ali. Já vendi um baú de tesouro ali. Não, pode vender. Porque acabando já os mil deus. Uhum. Vai querer fazer um... Um forte do... Dos ferrados. Porque tem cabelo ritualístico aqui. Se você quiser vender pra ganhador brown também. Eu acabei de vender um ali. Ah, então. Bora vender essas pôvulas. Isso aqui tá cheio, ó. Isso aí tá cheio? Tá. Vou encher outro ali. Esse morcego aqui é mais realista que os morcegos do Uncharted 4. Um baú cheio de caveira do Capitão Esqueleto. Um baú cheio de caveira do Capitão Esqueleto. Um baú cheio de caveira do Capitão Esqueleto. Caveira ritualístico. Subi três nível de safador. Ah, isso? Não é essa brincadeira. Eu vou subir um nível. Eu tava 34, foi pra 37. Eu vou pra 56 já já. Tá aqui. Não vai vender o Ashe aqui mesmo ou vai pra outpost? Ah, tenta aí, véi. Bora ver o que que dá. Vendo aqui mesmo. Tô vendendo um bão de tudo já. Tem mais coisa lá dentro do barco? Tem só os Ashe, Igor. Só os Ashe? Só o Ashe. E essa caixa, se pôr o tesouro vazio aqui, eu posso vender ela então? Olhe. Beleza. Vamos ver se o Ashe dá pra vender mesmo. 56, meu nível do safador. Dá que liberar alguma coisa aqui? Vamos ver. Vamos liberar alguma coisa. Aquela joguinha tá dando uma sopa. Precisa chegar no nível 60 pra liberar o cabestrante e o timão. Aí deu pra vender, véi. Boa. Agora vê se contou lá naquela lista da Larinha, sabe? O Totem. Que libera os itens do Ashe pra comprar. Tem que ver isso aí. Hum, tá vendendo, véi. Se tiver conquistinha vai aparecer também. É, tem conquista de vender os Totem. Vender todos os Totem. Essas conquistas aí eu tenho. É verdade. Xalupinha zarpou. Vai vender tudo ali. Vai vender no cara aí mesmo? Tem uma corveta fantasma dentro da gente. Uhum. Não, fantasma eu nem ligo. Tem que ver ainda? Eu tô indo aí. Vamos vender tudo. Ah, é o de ar e as bandeiras que a gente pegou lá. Tava em Krakens. Nossa, você viu quem que tá aqui na cadeirinha aqui do Capitão? Aqui, ó. Oxe. Ó o cara vindo, ó o cara vindo. Galera. Get to the chopper. O cara tá vindo. A xalupinha. Tá vindo. Beleza, vou vender esse aqui rapidão lá. É o último, né? Cadê ele? Que lado? Atrás. Atrás do onde ele tá. Só que agora tá vindo. Em vez de ficar rodinho. Get to the chopper. Tá perto. Tá, vem. Quem tiver no barco aí já prepara. É, tá aí no berro. Tá vendendo, que é rapidão. As velas tá tudo... Vou descer aí pra ajudar. Ergue essa vela aí, ó, da frente. Ergue essa vela da frente. Ajuda a âncora, ajuda a âncora. A âncora é principal agora. Mano, o principal é erguer a vela, senão o barco vai quebrar. Ah, mas a âncora já levantou. Soltei a âncora. O que eu tava falando, queria que erguia a vela, velho. Ergue todas as velas. Manobro o barco e depois o barco. Passar. Vamos ver aqui. Faltou alguma coisa pra vender ainda? Não. Tem só um eshing, mas tá fechado. Pega o timão lá, gasto. Vira pra esquerda. Vou vender essa caveirinha. Tem uma caveirinha. Todos os índices foram pra onde, tio? O item lá do... Do depósito. Você pegou naquela ave? Não, eu coloquei no lugar dele mesmo. Tá tudo lá embaixo? Eu acho que foi lá no... Na coribala. É... Com madeira, tô na madeira. Deu. Deu. Atrás da ilha. Tá vindo a nossa direção mesmo. Atrás. Ele desistiu de vir, velho. Ah, ele tá fazendo coisinha, velho. É... Não, mas ele veio na nossa direção. Ele tava longe. Ah, os caras tão respirando lá. O Pato tá achando que ele vai tá... Tornado, tá chegando. Vamos lá. Pegar ele. Ok. Bora. Como é que é, Pato? Que que você quer fazer? Vamos lá afundar ele. Tá, tá. Já vendeu tudo, né, galera? Mais um pouco. Get that chopper! O que que faltou? Como é que foi o valor do amissário da gente, agora? Como é que tá? 134 mil. 144 mil. Haja ouro. 134. Bora, bora, bora. Tudo vendido. Tudo vendido. Tudo vendido. Tudo vendido. Tudo vendido. Para ganhar todos os índios quando for usar. Ah, vocês... Vocês vão baixar a bandeira? Não, né? Porque daí a gente consegue ver todo mundo, né? Bom, o canhão. Vê como é bonito. O canhão vermelho. Você tá louco, velho. Olha isso. Esse carinha, ele é maluquinho, né, velho? Que a gente tá aqui e ele não tá dando nem bola, né? Acabou de sair. Zarpou? Zarpou. E no contrário. E no contrário da gente. Ele não quer vir pro nosso lado, não. Tá, mas a gente não vai pro lado dele? Tá, a gente precisa apagar a pólvora, né, velho? Mas é uma chalupinha, velho. Não é nem um bergantim. Também é uma pólvora. Essa semana eu tava jogando com o Gustavo. E o Gustavo colocou um aleatório daqueles aleatórios com tripulação aberta, sabe? Eu falei, mano, pega a pólvora, velho. Vai dar ruim. Cara, não, pô. Pensei de pólvora, não. Eu falei, vai dar ruim. Pensei de pólvora, não. Beleza. Vamos pegar uma pólvora. Apareceu uma bergantim que ficou seguindo a gente o mapa inteiro. Eu falei, ó, tá vendo a pólvora agora? Tá fazendo pólvora. Tá, a gente pode sair então, pólvora baixar? Bora pegar pólvora. Com esse valor do emissário a gente já ganha o canhão, já, velho. Já ganha? Olha no mapa onde é pólvora. Quando acabar o bagulho, né, já ganha. O gasto, vou abaixando as velas, tá. Quando é que acaba, Júlio? Tem a data? Daqui 28 dias, tá marcando. Ah, é todo mês, né? É. E o timão, falta quanto, timão? Falta mais 127 mil. E o título, 15 mil? Não, o título já foi. Já foi, né? Não. É que tipo assim, fica marcando quanto falta pra chegar, entendeu? Olha, o mar de cima. Mais 127 mil. Tá bom, então. O do ouro também, né? Olha no mapa onde tem pólvora. O do ouro a gente já foi, então, viu? O do ouro. Tô passando, né? Já passou, né? É, aí, sai reto, sai reto aí, ó. O pote dos ferrados, né? Ô, Dio. A primeira? Ô, Dio, do acumulador de ouro a gente já passou, então, né? Já. Não, na verdade, resetou todos, né? Resetou todos juntos. Eu queria ganhar um de dar a tena, velho. Bonitioso o negócio de dar a tena. Entendeu? São peças do equipamento, né? Vamos. Tipo, a galerar. Legal. Vamos pegar a pólvorazinha, pelo menos. Quando for dos ferrados, a gente tá indo. É. Vamos embora pra lá. Agora é pólvora e afundar alguém e dormir. É, ele tá mais... É... Foi que passou essa ilhinha da frente, você vira mais pro E. Não, a gente tem que baixar a bandeira também, antes de afundar. Antes de afundar? Não, tem de sair, né? Antes de sair... Antes de afundar o tu foi. Ah, sim. Afundar, baixar a bandeira e... Vender o... É, lá naquela fumaça lá que tá na... na esquerda ali, tá vendo lá? Fumaceiro, né? Olha como esse jogo é lindo, velho. Puta que pariu. É bonito, é bonito. Aí vira pra esquerda agora. Regula, você viu como que era ele no início? Eu lembro, bom. Não, como era ele pensado no início pelos desenvolvedores, antes do lançamento? É uma figura de pro, né, como que era o jogo. Isso. Eu... eu... eu retwittei lá no meu Twitter, lá. São três milhões? Três milhões, só essa figura de pro, cara. Ah, eu vi essa figura de pro que é dos barrilzinhos quebrados, aquela porcaria ali, faz anos que tá ali. Aqui dali foi colocado em 2020, velho, isso aqui, tá no meio da pandemia. É do... Pra galera gastar dinheiro. É da versão de teste ainda, né, quando os caras começaram a testar o jogo. É. Pela figura de proa. Hein, Legolas, os carinhas que a gente controla, controla, eles eram... não eram pessoas, eram tipo... não sei lá, era tipo uma pílula, tá ligado? Não tinha braço, não tinha nada. É, cilindro, cápsula, que é isso aqui. É. Aí, a gente chegando, já. Pô, a minha espada é um arpão, velho. É um... é um... é uma lança de arpão. Sobe a vela, sobe a vela aí, Gerdon. Sobe a vela, Gerdon. Ai, 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 ai. Olha o espaço ali, velho. É a... os animais nossos que estão... assustados. Não, era o espaço ali mesmo, do local. Quantas por, por, você quer ir? Ai, vamos pegar... Quatro. Vira muito então, vira muito. Quatro, já tá. É bater. Bateu. Eu arrumo, eu arrumo. Arrumo aí. Ué, bateu ainda não. Bateu não? Não. Ah, melhor de mal. Não fez nem barulho. Pô, parece que alguém... alguém passou aqui. Ripley já pegou as pauvras, hein? Tá vazio aí? É, tem duas áreas ali que eu passei. Vou olhar no mapa, se tem algum mercante que aconteceu. Passei por duas áreas ali que deveria ter pólvora e não tinha. Por enquanto só a xalupinha, ela tá a nossa direita. Ó, aqui ó. Já peguei outra aqui. Só a xalupinha, Legolas, tá de mercantil. Mercante. Hoje eu descobri... Hoje eu descobri que você não deve arpoar a pólvora. Tô achando que se a gente afundar essa xalupinha aí, a gente vai ficar sozinho no servidor. Eu acho que só tá ela e nós. Vai não. Nas águas escuras tem um barco lá em Morse Beach. Eu acabei de olhar no mapa, só tem ela, velho. Mas tinha um... Não vai dar o dash aqui e bater na porra, velho. Sabe o que é foda? Começa a dar a síndrome do coitado, tá ligado? Começa a dar dó do cara, porque o cara tá lá de boa e a gente vai chegar ali. É ser off-team, meu amigo. Ataca em primeiro, pergunte depois. Nunca esqueça disso. A gente ali vendeu tudo e o carinha só ali fazendo umas coisinhas, pescando. Asal dele. Ele não quer ser atacado, vai jogar The Witcher. E o que a polícia tem a ver com isso? É. É. É, Gil. Se ele não quer ser atacado, vai jogar The Witcher. É. 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 Que delícia, tem a ver com isso Ah, você tava lá no dia? Eu tava cansado e já tava respondendo automaticamente sem nem ver Mas que que a polícia tem a ver com isso? O cara mandou uma dessa velho, meu deus O cara vai... No único local que você tem que ir pra pedir ajuda O cara mandou uma dessa Eu ia falar assim, então vou chamar o Batman, sabe o número dele? Ah, confiar no Batman, velho Não sei como Confiar no Batman Ó o galera, é um vantagem, pode player De player, só via a xalupinha por enquanto Tem um galão lá embaixo Não dá pra identificar direito Deixa eu usar aqui Eu acho que é fantasma Eu acho que é fantasma Treta Chega, pô Ô gacho, tem um vídeo lá no perfil do Twitter da... Do Chef of Thieves O cara tava lá todo empolgadão Não, foi do Chef of Thieves O cara tava todo empolgadão lá pegando... Aí ele pegava Ele arpoava e colocava pra direita Porque a direita, a parte aqui é mais vaga Tá vendo? Aí tipo, não encosta Só que ele tava na corvetinho né Aí a parte da direita é mais vaga Aí quando ele pegou o arpão E aí colocou pra esquerda O negócio explodiu na hora O mais correto É pedir pro amigo segurar o barrinho E ficar de costas Aí vem os dois juntos Aí não tem erro Você lança o arpão nas costas do... É bem isso mesmo Cadê o... Cadê o... Vai ver no mapa lá, Legolas Neblina aqui, não dá pra ver mais nada agora Eu vou olhar Eu vou olhar lá de cima Você não vai conseguir ver não Consegue, pô, é muito alto Fica literalmente sobre posto Fica literalmente sobre posto Será que dá tempo de pegar uma cervejinha, velho? Antes de dormir tomar mais uma Oh... Tá pra... Tá pra direita o barco Atrás? Atrás? É, ele tá... Ele tá vindo na nossa direção E aí? Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu tô vendo ele aqui de cima Ah, tô vendo aqui do lado do... Ah, é a xalupinha É a xalupinha É a xalupinha Também é a nossa frente Tá na ilha, tá na ilha, tá na ilha Tá em... Plunder e AutoPost O outro Vamos lá andar Tá em Plunder O outro ali é um galeão fantasma Não, tá em Plunder Aham Mais outra covetinha Tá na ilha, tá em Plunder Ó... Get the choppa, um oferecimento Vamos ter energia Vamos ter energia Ah cara, agora eu quero a minha cerveja Eu vou lá... Ah, a xalupinha tá na nossa esquerda aí galera Eu vou comprar... Eu vou comprar a espeta hein, véi É fantasma Tá na nossa direita Desculpa, cara Falei errado Não Vou dar um tiro de alerta já? Não, véi Xalupinha tá na esquerda aí, tá vendo? Tá na direita também Ah, é que tinha outra É que tinha outra Pô, em Plunder e AutoPost tem outra lá É que essa aqui não tem mercantil, ó Ó, dá a tira aqui, vó Dá a tira aqui já, véi Pode, pode, pode Vai, 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 vai Cuidado com o board, Dil Cuidado com o board, Dil O cara se jogou hein Cuidado com o board, Dil Não, é ele que tá atirando nele É... Legolas, faz board comigo Deixe o Dil atirando Cadê o Legolas? Eu tô aqui em cima, ó Toda pena Desce aí, véi Acertei um tiro só Eu vou descer pra arrumar lá Você vê board e o Dil atira aí Ah, não pega mais É a ilha que tava atirando Não, mas ele atacou a gente O idiota Não, sim, sim E esse aí não tem mercantil A outra tinha mercantil Que tava pescando lá Pô, não fez nada no board Só no pavilhão de cima Deixa eu ver aqui Ah, no pavilhão de cima fez Vira... Vira... Provavelmente pra... Me dá um pouquinho de ângua Peraí Você quer que eu dê um... É, que tá muito longe Você quer que eu dê um... O cara não vai seguir, né? Vai treinando no Dil É treino Ih, ó a neblina Se ele possui vídeo Cê treina aí, véi É treino Usa o... Usa o canhão pra se arremessar no barco do cara É, jogo é jogo, treino é treino, né? Vamos treinar então Usa o canhão pra se arremessar no barco Isso, a neblina Ah, entrou no forte aqui Não tô enxergando no meu cara Aí entrou nos ferrados de novo O cara... O cara... Ele tá... Ele tá... Ele tá na esquerda Na esquerda do buraco Olha isso, véi Pô, eu vou... Eu vou me atirar do... Do canhão, galera Pra ver se eu consigo subir lá Ou cê vai, Dil Não, não Pode ir O idiota tá vindo atrás aí, ó Não, é... É que eu vou... Eu vou subir no canhão pra ver se eu consigo... É fantasma, não é? Pegou o vento ele É fantasma Ele vai seguir a gente, Dil Fica pronto aí Ele vai seguir a gente Eu tô virando pra esquerda Pulei aqui, hein? Pulei, Dil Você foi de... De... de pólvora ou sem? Sim Pólvora Ele tá indo na tua direção, Dil Tá indo na tua direção Pensei Ele não te viu não, Dil Pode... pode... Ficar subir nessa aí Solta a âncora dele Vira pra esquerda, Gasco Pra pegar ali Vira pra esquerda, Gasco Pra pegar ali Vira pra esquerda, Gasco Pra pegar ali Ah, não dei o Bird Eu... Eu soltei a pórmula lá Mano, é aquela coisa, olha só Uma dica Vocês vão dar o bordo Se ele vê que virou Mas tá perto, velho E ele... Começa a se afastar Você explode a pólvora bem perto dele, entendeu? É, então É que eu... Eu demorei Porque querendo Não vai atingir, sabe? O... O impacto da pomba Ô, Dil Se você voltou no navio Vai me guiando aí Puts! Eu voltei no navio, mas eu já pulei de novo Eu não tô vendo o cara solta com muito... Eu não tô vendo o cara solta com muito... O cara tá vendo vocês dois aí na água Sai, tá virando Pega a sereia aqui O poder do... Eu fui dar o dash E eu errei o dash Bota aí que eu vou... Eu... Eu vou tentar ele pra gente Vai lá Jota aí já Pega aí, sniper Eu explodi a pólvora Vê se tem alguma pólvora no barco deles? No... No mastro? Explodi só pra ele ficar com medo da gente Nossa, que estratégia cara Olha isso aí, mano Fala roupa Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um board nele e vou soltar a âncora dele Porque era palhaço, velho Por que palhaço? A gente queria afundar ele, velho Não, ele, pô Ele é um palhaço o cara Ele é corajoso, velho Ele tá vindo sozinho pra cima de nós quatro Ele é... Ele é um idiota Que que foi esse bagulho? Ele é um sacanagem Ah... Eu... Eu não tô no barco ainda Cheguei agora Tá arrumando, Gil? Não Deixa eu ver Tem uma pessoa só lá no barco É um só, é um cara só Eu vi Porra, é doente, velho Ué Vai, velho Ué, não tem buraco E parece que tem água aqui dentro Que esquisito Legolas tá lá em cima No quem? Ele tá vindo atrás ainda, hein? Ele Com carinha Mas esse galé é de caveira, velho É, é de caveira Fica tranquilo Pô, mas tá tocando a musiquinha aí Ele vai atacar a gente É, agora a Gro... Não, já parou de tocar a música Aqui tá tocando pra mim a musiquinha Aqui parou Ih, a xalupinha desistiu lá Ou a gente... Ela achou que a gente desistiu Vamos voltar lá pra pegar ela Olha, olha o barco atacando a gente Olha lá, outra xalupo lá do outro lado da ilha Olha lá Olha um cara aqui com barca-rema aqui, ó É, atira nele, atira nele Ele tá com uma pólvora no barco Ele tá com uma pólvora no barco O cara tá com uma pólvora no barco, galera Vocês escutaram? É, fazemos aqui já Na pólvora? Então... Ó, vê só Arruma o barco e fica aí Arruma o barco que eu caí O barco parou, velho O barco parou Porque o... Tá... Tá fincado no... Tá, só arruma, arruma Arruma Esquece que ele parou Só arruma É um barco grande, ele resiste Mano, eu tô concentrado aqui embaixo, velho Mas tá cheio de água Tá chegando Eu mesmo Submerso Pegar a sereia, Dio Eu gasto Nós dois Ela não quer aparecer Tá submerso aqui, hein, Dio? Ah lá, apareceu Uhum Ô, se liga aí O cara tá no barco... Tá fazendo o que eu posso aqui, velho O cara tá no barco... Tá com três povras da... 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 da Fortaleza Ô, velho O cara que tá no barco ali, provavelmente ele tá com o carinha no... 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 Não entra em desespero, Garella Não, eu tô tentando falar, velho Nossa, eu sei que tá... eu tenho... é, velho Não é, velho Mano, tô falando, arruma o barco, fica de boa, sem desespero Provavelmente ele tá com o cara da corrente, entendeu? Ele conseguiu acertar a pobre na gente? Não Conseguiu? Mas provavelmente o cara que tá no bote tá com o cara da corrente Não Não O cara do bote tá com três povras da Fortaleza, velho Ele explodiu? Ele tava pegando Eu dei um tiro nele Não, não, tá ali Dá tiro nele pra ele explodir Não tá chegando, ele tá longe agora Mas não consegue dar um sniper nele? Não chega A bala cai antes Ó, voltei Voltei, não tem nenhum buraco aqui, não Já arrumado Ele tá bem atrás da gente Ó, o navio tá atacando ele lá, ó Quer dizer, agora tá atacando a Shaloo Acertou Explodiu? Ó, cadê as bolas de canhão que vocês falaram que tinha um monte? Ah, tá aqui É lá no lugar da bola de canhão aí Aham Achei No primeiro barril, né? Aham Olha lá, ó, ó O botinho A bola vai cair Vou lá arrumar o barco Que esperto com o board, essas coisas aí Ó, o cara tá vindo de novo ali, velho Tenta acertar ele, tenta acertar ele aqui, ó O cara tá vindo de novo ali, velho Ele explode muito Ele explode, então Tenta acertar ele Eu tentei acertar ele, naquela hora O barco tá arrumado O bot dele tem canhão O bot dele tem canhão O cara do canhão O cara do canhão O bolo me abate Ô, não vira pra esquerda, pra direita não Aí vai dar de cara se não pode vir Tá vendo lá, o bot? Quem vê o bot tenta Quem vê o bot Conserta Bot tenta acertar o bot Com uma arremessável Comecei lá nesse bot Ele consegue acertar um arremessável nele Tem que usar o bala especial aqui Eu tô consertando o barco Anda com o barco velho Eu falei que tem que baixar a vela Que o... os caras da carvalho Despertado galera Tô subindo aí pra ajudar vocês O cara desceu do bote capovra Qual o lado do barco? Qual o lado do nosso barco? Vira pro lado esquerdo Não vou te dar bem Eu não vejo Vamos pra longe daqui Não vou virar alvo desse pessoal não Fiz aqui com o meu É? Como é uma estratégia? Olha lá, eles diziam Não, eles foram embora porque eles fizeram Hahahaha Burde rap Acho que eles podem ter feito Fizendo... Manobra de novo ao ataque Já tá no barco Tá tocando... tá tocando musiquete Não afunda se... Cusar que eu não tô no barco Os caras foram embora velho esse metrô É que eles viram que a estratégia do barquinho arreio deles não deu Tem o que? Ah, esquece o loot agora Não tem um barco aí Um fantasma A direita Camando pra gente Entrando água aqui Vem aí Vem aí Vem aí vocês... vocês três Não, vocês dois, eu não tô... Que três? Que três? Que três? É minha estratégia Vem aí Tô, tô consertando o barco velho Seis quatro, seis cinco O primeiro pavilhão não tem problema entrar água O problema é quando... Eu tô aqui pra consertar velho Agora não vai parar de encher, tá com... Ah, já subiu a vela de novo, olha que lixo Aí vai dar ângulo aqui, olha O meu tá eterno aqui, o Luden, cara Acho que bugou Acho que meu jogo bugou Tá eterno o bagulho Como é que faz quando acontece isso? Feche abre o jogo Ou espera Espera ou feche abre? É lá mano, não... Morre não, velho O galeão? É Se eu fechar o jogo, a live cai É um preço a se pagar Pensa aí Pra ver se volta rápido Que que é isso? É quando buga? Porque tá rodando a âncora, tá tocando a música do... É, já aconteceu isso comigo já Eu fechei e abri de novo É, comigo que também acontece Aparentemente fundou Vou ter que fazer isso Abro outra live rapidinho Fundaro, fundaro Que vai pegar o loot Pode ficar tranquilo aí que eu tô com você em baixo Pegar o loot lá pelo menos A caixa de depósito que eles dropam, né? Carai Tem três pessoas assistindo na live Ah, tá chegando faz tempo Vira aí, vai virando Se a gente estiver assistindo a live aí Vou ter que fechar e abrir de novo Ah, atrás da gente Pra vocês escutarem Tem três pessoas assistindo Manda um abraço aí Um abraço aí pessoal Um abraço aí Da... Isso aí Da bolha do Guias É Abraço da bolha do Guias E get to the chopa Get to the chopa Chicho chopa Valeu quem assistiu aí Mas eu vou voltar Só vou encerrar aqui e vou voltar Valeu aí pessoal Valeu aí pessoal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto